Música Ivana Bentes nasceu em Parintins e tem formação acadêmica em jornalismo. Começou a escrever sobre cinema na revista Tabu, do Cineclube Estação Botafogo. Sua tese de mestrado aborda questões estéticas e filosóficas da sétima arte. Hoje é considerada uma pensadora original dentro do cinema brasileiro. Ivana é uma especialista em cinema novo e principalmente sobre o trabalho do diretor Glauber Rocha. Polêmica, chegou a classificar o filme Cidade de Deus do diretor Fernando Meirelles de Cosmética da Fome, fazendo um trocadilho bem-humorado com a proposta Estética da Fome lançada por Glauber. Ivana Bentes é entrevistada de hoje aqui no Sala de Cinema. Ivana Bentes, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, é um prazer recebê-la. Obrigada, Miguel. Ivana, quando e como você se interessa pelo ensaísmo cinematográfico? Então, na verdade, toda a minha formação era um pouco autodidata e ligada a um grupo, uma geração ligada ao Estação Botafogo. Foi o primeiro grupo a lançar um circuito de cinema de arte no Brasil. Enfim, todo mundo dizia que ninguém gostava de ver filme, enfim, de outras nacionalidades ou com outras linguagens. E o Estação Botafogo era um grupo pequeno, ligado no Ademar Oliveira, o Nelson Crumos, no Rio de Janeiro, de cineclubismo, poeira mesmo, cinema pequeno. E se começou a passar, passava Pasolini, Godard. E eu estava ligada a esse grupo de cineclubismo. E a gente começou, eu comecei a escrever sobre cinema. Por que você estudava? Então, comunicação, a minha graduação em comunicação, fazendo comunicação e vendo muito filme. Então, ali a gente via, enfim, as retrospectivas completas do Godard, Antonioni, Pasolini, filme brasileiro. Estamos falando de que ano, mais ou menos, isso? 82, 83. Final da ditadura. Isso, é. Ainda que coisa estava... Estava entrando, quer dizer, eu estava entrando na faculdade, entrando na universidade para fazer a graduação. Enfim, me interessava por comunicação, pelo cineclubismo, comecei a ver muito filme e, assim, a decorrência natural foi escrever sobre os filmes. Então, era uma coisa muito mais, assim, intuitiva, um texto muito juvenil, muito adjetivado. Aquelas coisas, aquela empáfia juvenil, três, quatro adjetivos, a gente fechava o máximo, né? Ivana, é nesse momento que você mistura a teoria da comunicação com Deleuze? É, então, ao mesmo tempo, eu sempre digo, né? Eu fiz comunicação, mas fui salva pela filosofia, porque só comunicação. Eu brinco com meus alunos, olha, tem que fazer comunicação história, comunicação sociologia, comunicação antropologia. Só tem comunicação, enfim, acho que é uma formação, às vezes, frágil, né? Então, ao mesmo tempo que eu fazia a graduação de comunicação, depois eu fiz o mestrado, fiz o doutorado na escola de comunicação, botei o pé e nunca mais saí de lá. Eu fui estar à filosofia, né? E através da filosofia, através do Deleuze, né? Que é um filósofo contemporâneo, que tem dois livros, assim, maravilhosos sobre cinema, né? Cinema 1, A Imagem em Movimento, Cinema 2, A Imagem em Tempo. Descobri que era possível trabalhar com filosofia, com pensamento contemporâneo, a partir do cinema, e aí foi o pulo do gato, né? Porque, enfim, esse aprendizado mais intuitivo, mais empírico, mais impressionista, mais adjetivado, que eu digo, né? Dessa juvenil, assim, encontrou uma base sólida, uma base de... Enfim, a ideia de que você pode explodir, enfim, esse campo estritamente cinematográfico falar de filosofia, de cultura contemporânea, de tecnologia, enfim... E o cinema da época, o cinema brasileiro da época, ele dava caldo? Porque em 1982, 1984... Puxa vida! A coisa tava meio embaçada, né? É, tanto é por isso que eu digo, né? Tinha essa história de gente vada e muitas novidades que vinham de Injarmos, o Almodóvar tava aparecendo, né? Então, a gente também ficava, consumia muito, os filmes não chegavam facilmente ainda no circuito brasileiro. Então, tinha muito aquela coisa de sair atrás dos filmes raros, dos filmes diferentes pra tentar cobrir um pouco, dizer o que tinha acontecido, enfim, sido exibido, né? Quer dizer, o cinema brasileiro da década de 80, realmente... Puxa vida! Eu não fui nem de crise, né? Era o início do vídeo no Brasil, das primeiras experiências de vídeo, eu lembro alguns filmes do Murilo Salles, enfim... Não, Beto Pronti acho que nem tinha filme ainda, bem depois, na década de 80, os filmes que vinham dos gaúchos, Jorge Furtado aparecendo, Murilo no Rio de Janeiro, enfim, né? Quer dizer, a gente tem um certo carinho por esse... É, mas era uma produção bem pequena, enfim, né? Por tanto, o que a gente cultuava mesmo de cinema brasileiro era José Mojica Marins. Ele tem um poder demoníaco, ele criou vida, criou vida! José do Caixão criou vida? Sim, nos seus livros, nos seus filmes. Sim, ele criou vida. Ele criou vida, está levando Tânia. Estão vendo, estão vendo. Ele vai levá-la? Não, Tânia, não! Era um momento de formação em cima das retrospectivas. Cinema marginal, cinema novo, o cinema da boca do lixo, né? Então, enfim, a minha formação de cinema brasileiro, nesse momento, estava totalmente voltada para onde? Para o passado. Então, a ideia, então, era olhar o passado. Pois é, mas jovens... Piscar lá nessas águas do passado. Esses jovens, é, exatamente, eu acho, descobrindo a força também desse cinema, que eu acho que é um cinema que não está no passado, eu acho. Glaube, cinema marginal, tem invenção de linguagem, tem invenção estética, tem invenção de personagem. Então, isso também, sabe, vê, descobriu um filme como Bandido da Luz Vermelha, descobriu os filmes da... A Margem. A Margem. Descobriu o próprio José Mojica Marins, sabe, descobriu os filmes do Bressane, A Tua Família e foi ao cinema. Isso eu acho que qualquer jovem, hoje, né, isso desperta a vocação, eu acho, né? Fora que Godard, fora Pasolini, eu acho que... Ivana. Isso é um moderno, né? Você acha que é a sua geração, de uma certa maneira, que decodifica essa turma, principalmente o cinema marginal do Júlio, Bressane, do Sganzela, do Oswaldo Candês aqui em São Paulo? Olha, eu acho que tem uma primeira leitura aí, mas eu, por exemplo, vou me dedicar muito mais, num primeiro momento, ao Glauber, né, ao Glauber, porque, enfim, Glauber é tão misterioso. E mesmo ao Glauber também? É, o primeiro filme que eu vi do Glauber foi O Idade da Terra, quando ele tinha acabado de morrer, em 82, eu nunca tinha ouvido falar do Glauber. Entrei no cinema, retrospectiva dos filmes dele de graça, no antigo cinema Veneza. Entrei lá e aquele objeto voador não identificado, que é O Idade da Terra, né? Eu falei, o que que é isso? É um dos melhores filmes dele, inclusive. Pois é, eu amo, né? Quer dizer, mas assim, você está entrando na faculdade com um grupo de 40 colegas, todos enlouquecidos, diante de um filme anárquico, né, disruptivo. Então você fica, aquilo ali, por isso que eu digo, os filmes desencapados, né, esse tipo de filme, às vezes, né, instável, anárquico, eu acho desperta a vocação. Ali que você olha para aquilo e diz, meu Deus, eu quero entender isso, né? Chegou a hora de você ouvir a voz do terceiro mundo. Você representa a pirâmide. Nós somos os prisioneiros dessa pirâmide. Eu, meus irmãos, nós, os escravos. Brani, chegou a hora de você ouvir o povo da América Latina. Você acha, Ivana, que no caso da Idade da Terra, o último filme do Glauber Rocha, ele acaba sendo influenciado por essa toada do cinema marginal, principalmente na hora que ele é um cinema, é um filme que se passa em Brasília, basicamente, naquelas esplanadas de Brasília lindas. Você acha que aí tem uma, é debitado, ou aliás, é acreditado por uma influência do cinema marginal? Olha, se o Glauber baixasse aqui, se eu fosse agora virar aqui o cavalo do Glauber, ele dizia, mas eu inventei o cinema marginal, porque ele fez o Câncer em 68, 67, quer dizer, claro que eu acho que em vários filmes do Glauber você tem essa proximidade com o cinema marginal, no Câncer, no Di, mesmo o filme como o Claro, o Claro é um filme que pouca as pessoas viram, porque foi um filme que ele fez na Itália, é um filme totalmente enlouquecido, em termos de construção de linguagem. Então, de novo, eu acho que tem filmes do Glauber que estão muito próximos dessa experiência, digamos assim, de invenção de linguagem, de montagem, de experiência com os atores, de improvisação. Então, eu acho que quando o tempo passa, a gente começa a ver mais, quer dizer, não vou dizer agora que o cinema do Glauber se equivale, enfim, propósitos em estética ao cinema marginal, mas a gente começa a ver muito os pontos de ligação, coisas que os contemporâneos têm horror, né, quer dizer, têm o horror da similitude, da similaridade. Completo. Não, não, ninguém é influenciado por ninguém, nenhum cineasta brasileiro cita outro cineasta brasileiro como influência, né. Pode perguntar, que não tem, ou é estrangeiro, brasileiro não, ninguém me influencia. E dado as brigas que houveram entre Rogério e Glauber, essa similitude é cruel. Pois é, então, a esse atrito, a essa necessidade de uma geração se afirmar, se afastando da outra, né, dizendo eu vim pra fazer uma coisa radicalmente diferente, né, isso é um discurso de geração, discurso até de sobrevivência, de mercado, né, você diz assim, eu tô vindo pra fazer outra coisa, mas, quer dizer, eu acho que hoje dá pra gente pensar nas proximidades em termos de procedimento estético, improvisação, relação com os atores, né, enfim, o uso da música disjuntiva, tem, dá pra aproximar os dois, né. Que nota que você quer, que nota que você quer? Não, tinha aqui. Não tem o dinheiro, não, não, não. Não, tinha aqui. Nota. Não, tinha aqui. Ivana, você pesquisa as cartas do Glauber Rocha. Isso. Como que foi esse trabalho? Então, isso foi um livro que eu lancei em 97 pela Companhia das Letras, chamado Cartas ao Mundo, né, e tava um pouco, enfim, eu digo que é um subproduto da minha tese de doutorado, que era um ensaio sobre o pensamento político e estético do Glauber, né, toda essa questão de tentar entender, realmente, o Glauber não só como cineasta, mas como escritor, como teórico, como um pensador do cinema brasileiro, né, porque eu acho que, assim, a geração contemporânea é sempre, né, é sempre pouco generosa. Os contemporâneos são os nossos piores. Inimigos. Não, os piores inimigos eu não vou exagerar, mas, enfim, são os menos generosos conosco, né, então a geração do Glauber é meio que, o Glauber como pensador, enfim, é claro que eu acho que ele era reconhecido, tem manifestos maravilhosos, estética da fome, tricontinental, mas eu queria entrar por aí, né, e eu fui descobrindo que o Glauber, enfim, além dos textos publicados em jornais, além das polêmicas nos jornais, dos textos teóricos que ele publicou em livro, as cartas eram uma continuidade, de certa maneira, desse pensamento. A toada cinematográfica dessas cartas, a pegada no sentido de estética, como que era o posicionamento, porque o cinema novo, na verdade, ele é implantado, né, ele catequiza. Sem dúvida, o Glauber tinha um pensamento estratégico, logístico, político, né, é isso, vamos, você vai, tem cartas do Glauber dizendo para o Cacá Diégio, você tem que filmar isso no estado tal, Joaquim Pedro, você tem que filmar aquilo, os temas que não estão cobertos dentro da cinematografia brasileira são esses, aqueles e aqueles, ou seja, é um pensamento de estrategística, de logística, né, ou seja, que espanta as pessoas que acham que o Glauber era um porra louca, era uma figura, enfim, um pensamento pouco organizado, ao contrário, a gente vai perceber que tem uma escrita fortíssima. Em termos de estética, é muito interessante que a gente encontra ali as reflexões do Glauber sobre os seus próprios filmes. Os prefeitos, as autoridades e os fazendeiros disseram que eu estava mentindo e que o sol era culpado da desgraça. Mas o ano passado, eu disse que ia secar sem dia e ficou sem dia sem chover. Estava lá o Glauber na década de 60, no Estética da Fome, né, é colocando como filmar a miséria, como filmar a pobreza, sem cair nessa obscenidade de uma miséria, de uma pobreza, se tornar da mercadoria de consumo. Ivana, você do Glauber vai, pula e vai biografar o Joaquim Pedro de Andrade. Isso, cinema novo, ainda estamos no campo do cinema novo. Mas que são cinemas completamente... Radicalmente diferentes. Completamente opostos, né? É. Enquanto um tinha uma foracidade, uma angústia, a do Joaquim tinha uma docilidade, embora tivesse essa foracidade. O que te leva a biografar o Joaquim Pedro? Ah, o Joaquim, eu também me apaixonei pelo Joaquim Pedro porque, enfim, né, é um cineasta também de uma sofisticação, de uma sutileza e muito ligado ao modernismo, né? Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, é toda uma tradição, enfim, modernista, erudita, né, de uma literatura, de uma poesia moderna, importantíssima. E era um projeto do próprio Glauber e do próprio cinema novo levar para o cinema esse modernismo literário para as telas. Não é à toa que o Joaquim faz tantas adaptações maravilhosas e, por sinal, né, Macunaíma, né, quer dizer, Mário de Andrade, ele conseguiu... Resolver. É, incrível. São dois milagres na história do cinema brasileiro. Dois não, tem mais, né, mas é Uma Vida Secas, do Graciliano Ramos, que virou um filme extraordinário do Nelson Pereira de Santos, né? E um outro milagre, né, de transposição, de transcriação... Macunaíma. É o Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade. Fuma! Quando deu a primeira baforada, Macunaíma virou um príncipe lindo. Que lindo que você ficou. É? O que pesquisar sobre o cinema novo, hoje, revela sobre o cinema brasileiro, contemporâneo? Bom, claro, eu acho que tem questões que são recorrentes, né, quer dizer, não tem como, né? Eu acho que estamos em outro contexto, uma outra geração, outra maneira de pensar, um mundo globalizado, questões distintas de contexto, mas, enfim, eu acho que o cinema novo, pra mim, especificamente, toda essa volta do tema do sertão, da favela, da questão da periferia, da questão da pobreza, né, infelizmente a questão da pobreza não foi resolvida, né, o cinema novo é o primeiro momento, né, de, enfim, de revelação de alguns personagens, de alguns temas dentro do cinema brasileiro, né, de criação de estética sobre o sertão, né, Pô, o Nelson Pereira dos Santos inventa uma luz pra filmar o sertão, praticamente inventa cinematograficamente o nosso imaginário de sertão, nunca mais nós nos livramos, né, nesse sentido, daquelas imagens maravilhosas, duras, difíceis, áreas daquele sertão branco, na pura luz. Poxa, o Nelson inventou o sertão, depois veio o Glauber e reinventou, virou uma ópera, criou uma ópera sertaneja com Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, eu acho que são momentos muito poderosos do cinema, não dá também pra vir agora, ah, acho chato, vou começar do zero, não tem jeito, nem que queira começar do zero. Tem um imaginário que foi construído, que você queira ou não, você se refere a ele, você cita, você cita, você, enfim, eu acho que faz parte do imaginário da cultura audiovisual brasileira. Ivana, o que seria a cosmética da fome na sua visão? Então, isso não é um rótulo, isso não é pra sair colando em fio nenhum, isso é uma discussão de fundo ético, de fundo estético, de fundo político, acho que a gente tem que se fazer diante de qualquer filme que vai trabalhar com esses temas difíceis, né, então não é pra colar em filme nenhum, não existe filme de cosmética da fome, né. Eu acho que, assim, é essa preocupação que tava lá o Glauber aí na década de 60, no Estética da Fome, né, é colocando como filmar a miséria, como filmar a pobreza, sem cair nessa obscenidade, né, de uma miséria ou de uma pobreza se tornar da mercadoria de consumo, né. Enfim, né, claro que isso é delicado, claro que isso é difícil, claro que isso tem que ser analisado a filme a filme, às vezes de sequência a sequência, né, qual é o limite, né, nesse tipo de cinema, né, como é que você filma essas populações, essas vidas, esses discursos, sem cair nos clichês, né, de novo. Eu acho que é muito difícil e agora a gente tá num momento do cinema brasileiro de re, digamos assim, né, de ressurgimento, né, de uma revisita de alguns desses temas ligados à questão da favela, ligado a essa população urbana precária, né, mas que não é mais o pobre assujeitado, vitimizado de um certo cinema brasileiro, de um certo documentário brasileiro, né. Ou seja, hoje a gente tem, enfim, a gente tem os meninos da favela produzindo filme, botando filme no YouTube, a gente tem traficante filmando, a gente tem garotos vindos de outros grupos sociais, né, começando a filmar, transformando sua vida em linguagem, ou seja, a gente tem uma possibilidade de um outro grupo social produzir cinema. Não que eu defenda que só favelados ou pessoas de favela podem fazer filmes de favela. Longe de mim dizer uma bobagem dessa, né. O tráfico tem até plano de carreira. Os garotos menores começam a trabalhar como aviãozinho. Recebem uma boa grana pra levar e trazer refrigerante, mandar recado, esse tipo de coisa. Depois, eles passam pro olheiro. Quando a polícia aparece, a pipa desce do céu e todo mundo sai saindo. De olheiro, o cara passa pra vapor vendendo a droga na favela. Pintou sujeira? O vapor tem que evaporar rapidinho. Como você vê essa, a pobreza no Cidade de Deus? Então, a discussão do Cidade de Deus, enfim, de novo eu cometi um erro, né, que é fazer debate de estético, político e ético no meio da campanha publicitária do filme, né. O Fernando Neirelles tava fazendo o lançamento nacional do filme, e aí que veio esse artigo que eu escrevi pro Estado de São Paulo, né, dizendo, né, Cidade de Deus promove o turismo no inferno, né, essa ideia de um turismo, a favela como uma espécie de zoológico humano, onde você vai visitar, né, os, enfim, né. Os desgarrados. É, os animais, esses personagens no limite da brutalidade. Claro que, enfim, o filme é muito mais do que isso, o filme é um filme sofisticado, o filme tem uma linguagem inovadora, tem uma série de, sabe, de virtuoses, de invenção em termos de linguagem. É um filme que, né, eu não consegui acabar ainda a minha pesquisa sobre favela, né. Eu comecei em 2001 e vou tentar fechar esse livro agora, e claro, tem lá 15, 20 páginas só dedicadas à Cidade de Deus, que é um filme importantíssimo dentro da história do cinema brasileiro, né. Mas, claro que, né, ao mesmo tempo que eu posso citar todas as, né, as virtudes do filme, estéticas, de tema, de invenção de personagem, de linguagem, eu acho que ele aponta também pra essa possibilidade dessa leitura maniqueísta, dessa leitura, dessa ideia dos negros animalizados, dessa ideia, de novo, eu digo assim, o Camus lá com o Orfeu, da década de 50, mostrava a favela como o paraíso, né. Os pobres estavam pertinho do céu, lá tá d'água na cabeça, lá vem Maria, eram os bons selvagens, né. Os bons selvagens. É, o carnaval, as pessoas não andam no Orfeu, elas dançam, né. Durante o carnaval, evoluem, rebolam, né, enfim, não tem dinheiro no filme, as pessoas trocam mercadorias por beijos, olha que maravilha. Então, você tem toda uma favela ultra-romantizada na visão de um estrangeiro. Aliás, foi ultra-criticado. Se você for ver, tem um artigo maravilhoso do Glauber, sobre o Orfeu do Camus, chamado Metafísica da Favela, que eu até incluí na minha pesquisa, que é extraordinário. que ele desanca, fazendo poesia com a pobreza, que ele é super-crítico e radical. Obrigado. Por que você não está me dando atenção essa noite? Agora não tem tempo. Responda! Vai lá pro teu lugar, vai! Mas, quer dizer, né, você sai das anos 50, do paraíso, e quando você vai pra cidade de Deus, como eu digo, né, você passa de um clichê pro outro, chega no inferno. É isso, né, é o turismo no inferno. A favela é o fim do mundo, né, é o lugar dos assassinos por natureza, da brutalidade. Não tem, não tem, não tem vida normal, né, quer dizer, eu digo, eu acho que o filme, ele tem esse lado caricatural, que é uma das questões do filme, né, mas não é o filme inteiro. Escolhe, porra, no pé ou na mão? Bora, moleque! Bora, moleque, escolhe! Diz aí! Bora, amigo! No pé ou na mão? Na mãozinha, né? Você é estrangeira. Ó. E assiste Cidade de Deus, seguido do Tropa de Elite. Não venho ao Rio nunca mais. Pensa, você já respondeu. Você já respondeu. Não, eu tô brincando. Ou seja, esses filmes, de uma certa maneira, né, que são muito fortes... Não, tudo bem, a gente tem que fazer filme pra vender. Eles reproduzem o Brasil, eles apresentam o Brasil? É, eu acho que aí eles mostram essa ideia da pobreza como um inferno, a pobreza como, né, de novo, de novo, a gente saiu da ideia do pobre como vítima, né, coitadinho, assujeitado, pra essa ideia da pobreza ameaçadora, de novo, né, assassinos por natureza, é ameaça, o morro vai descer, né, essa ideia da brutalidade, que é uma forma de animalização do outro que acaba, como eu digo, não é intenção de nenhum dos filmes, mas acaba legitimando que você, sabe, as mortes cotidianas nas favelas, como se essas pessoas não tivessem subjetividade, vida, produção, invenção, uma vida como, enfim, qualquer um de nós, né, os trabalhadores, os inventores de cultura, sabe, uma boa parte da cultura urbana carioca, brasileira, hoje vem da favela, funk, hip-hop, discurso político, produção cultural, então, não, de novo, cadê isso nesses filmes? Claro, se dizer, mas eu não sou obrigada a mostrar tudo em todos os filmes, né, quer dizer, mas isso cria, eu acho que cria um, né, de novo, cria uma, um tipo de dramaturgia, cria um tipo de, né, de experiência cinematográfica muito, às vezes muito redutora, menos complexa do que a realidade. Se liga, tu vieram, tô subindo aí. Tá tranquilo, lá é hip-hop, pode deixar o subindo da regra, não, irmão. Lá é hip-hop, e aí, aí, o massa, leva lá o arregulado para os homens. Viu, ou tu, sinistro, aconteceu, hein, neguinho? Entendeu? Entendeu, rapaz, entendeu? Entendeu? A verdade é que a paz nessa cidade depende de um equilíbrio delicado entre a munição dos bandidos e a corrupção dos policiais. Sem dúvida, a gente tem novas formas de pensar um certo realismo, ou hiperrealismo, né, umas estéticas que tentam, digamos, tornar o real mais real do que a realidade. Quais filmes que escapam dessa cosmética da fome, brasileiros? Pelo amor de Deus, você está dizendo que escapam, não. Eu não colei o rótulo em nenhum, não, viu, gente? Mas quais filmes? É uma questão, eu acho que a questão da problematização, da representação, da expressão das questões, caso da pobreza, favelas, é um problema. Não é um rótulo, por favor, não me obriga aqui a colar rótulo em nada, nem no Cidade de Deus, que eu nunca li esse rótulo. Mas eu problematizei a partir desse filme que eu já vinha falando dessa questão antes. Vinha falando lá, desde o Canudos, que é um filme que trabalha sobre a questão do sertão. A gente tinha um filme como Abril Despedaçado, que as pessoas adoram, do Walter Salles, que é um filme super clássico, sobre o sertão, que tem toda uma fotografia lindíssima do Walter Carvalho, toda com faixos de luz sobre a moenda de cana, todo acadêmico, clássico. A mim me parece problemático quando o filme trata de determinadas questões com uma dramaturgia ou clássica, ou glamorizante ou embelezadora daquela pobreza. A mim me incomoda. O sertão dessa turma nova de Pernambuco, do Lírio, do Paulo Caldas. A mim me seduz muito mais. Exatamente por fazer essa relação com esse urbano, com esse urbano, com essa contemporaneidade. De novo, mesmo o primeiro filme deles, O Baile Perfumado, você tem lá um lampião, mas é um lampião que, enfim, que adora, está descobrindo a tecnologia. É um metrosexual, né? É verdade. É um lampião metrosexual. Metrosexual, vaidoso, com aquelas roupas, todo paramentado, que adora a câmera fotográfica, descobrindo a modernidade, a tecnologia, chegando no sertão. Então, vejam só, são questões que me interessam muito mais do que aquela coisa piedosa, católica, sabe? da relação afetuosa entre o menino e a mãe. Enfim, eu tenho um problema com esse humanismo, sabe? O humanismo, você pode dizer, é um problema, é uma deformação de visão de mundo, mas a mim, realmente, eu não me interesso. É um tipo de humanismo despotencializado. O que você vai fazer com isso? Você vai problematizar o quê? A ética, os bons sentimentos, claro que são questões importantes. a gente tem filmes sobre essa sensibilidade, mas a mim me interessa. Enfim, eu gosto dos filmes mais brutais. Seu Abraão, não tem medo de morrer, não. Por Deus, que tem hora que eu penso que não. Está sabendo, seu Abraão? Eu me afeiçoei a sua pessoa e agradeço os cartões que estão muito bonitos. Nem Coroné tem um desses. Boas tardes, Abraão. Ivana, a gente tem, por exemplo, o sertão do Central do Brasil, como já falamos, o sertão importado do Abril Os Pedaçados, sendo ele um livro baseado no livro do Ismael Cadaré. Mas, de repente, surge um filme como o cinema Aspirianas e Orubus, que é um filme feito pelo Marcelo Gomes, que é pernambucano, e faz um filme naquele sertão lá. E deslumbra, não estamos falando só no Brasil, mas fora do Brasil ele consegue um tipo de respeito, de premiação. Como você vê essa representação, esse registro? Ali, eu acho que tem essas duas, assim, tem duas linhas, no mínimo. Tem essa iconografia do sertão, daquele sertão branco, árido lá, que está lá no Nelson Pereira dos Santos, mas tem um lado muito intimista, que talvez não vejo tanto até no Nelson. Subjetivo, intimista, aquele personagem ali quase num monólogo, enfim, pensando alto. Eu acho que tem essa ideia de uma intimidade. Ele conseguiu um filme, uma coisa muito difícil, que eu acho que ele é essa proximidade com o personagem, essa intimidade dentro do espaço aberto. Como é que você faz um filme intimista dentro de um espaço completamente explodido, aberto, como do percurso do filme. E também é um filme que trabalha com essa ideia de um sertão onde você está na pós-segunda guerra mundial, as empresas aparecendo, as marcas, Bayer, Aspirina, todo um entendimento de que tem um outro mundo chegando nesse sertão, que eu acho que também acaba tornando esse filme como, enfim, um filme mais universal nesse sentido, que ele traz ali questões que apesar da IP, da paisagem super, digamos, marcada do sertão brasileiro, ele tem uma maneira de filmar, uma forma de estética, o ritmo, que eu acho que ele te coloca nessa ideia, aí sim, de um sertão, eu acho, muito mais nesse sentido internacional, o possível de ser, enfim, entendido de uma forma mais ampla, do que, de novo, o próprio Abril despedaçado. O senhor ouviu? Ouviu o quê? Para o carro, para o carro, para agora. Como você vê essa sede de realidade que a gente tem hoje com esse boom dos documentários? É incrível, a gente chama, é um cinema, o pessoal fala de retorno do real, eu fico brincando, a gente fez um seminário sobre isso, que o nome era Retorno do Real, eu falei, mas quando que o real saiu de cena, mas sem dúvida a gente tem novas formas de pensar um certo realismo ou hiperrealismo, umas estéticas que tentam, digamos, tornar o real mais real do que a realidade, que eu acho que tem muito a ver com, por exemplo, com o reality show, com essa ideia do cinema ao vivo, enfim, eu acho que é uma tendência do cinema mundial você trabalhar com esse cinema da brutalidade, com um certo realismo exacerbado, a gente tem isso, um filme que eu gosto muito, que é Os Amores Perros, que é um filme extraordinário, lindo, incrível, então, de uma brutalidade e que ele tem esse hiperrealismo, o novo cinema argentino também trabalha com algumas dessas questões, e no cinema brasileiro o próprio Cidade de Deus, eu acho que ele é mais real do que a realidade, ele é hiperrealista, ele tem essa, eu acho que é uma nova construção estética, uma nova representação, experiência, uma nova tentativa de expressar o real através da construção de estéticas, de linguagens novas, e de certa maneira que está muito relacionado e muito influenciado por essa nossa relação com a televisão, com o reality show, com o ao vivo, com a quantidade incrível de notícias que a gente recebe de catástrofes, de coisas estranhas acontecendo, de, enfim, de, como diz um amigo meu, ah, quando eu assisto o Jornal Nacional não aconteceu, não tem guerra, não tem morte, não tem catástrofe, eu fico chateado, eu falei, mas como assim? É suço. Poxa, hoje não aconteceu nada, é uma, enfim, uma deformação, uma perversão de que a ideia, de que a ideia de que você tem essa seleção catastrófica de, enfim, de notícias, ela cria uma, ela cria um, ela cria um desejo de, né, de, de mais catástrofe, de mais, algo extraordinário, mais emoção, ela cria um desejo de um certo tipo de cinema, que aliás, cinema inteiro, né, blockbuster, explosões, catástrofes, Nova York sendo destruída 30 vezes, aí vem o 11 de setembro, você, puxa, puxa, mas a realidade imita, né, a ficção, eu acho que assim, um momento muito interessante, importante pra gente começar a pensar de novo, né, mas, que dramaturgia é essa, né, que estética é essa, né, esse hiperrealismo, né. Ele pedia pra todo mundo pra gritar, e berrar, e mostrar desespero, enfim, tanto eu, quanto a Janaína, quanto a Geísa, todo mundo entendeu isso, sabe, todo mundo, é, colaborou, gritando, e chorando, além do desespero que a gente tinha mesmo. Os meus alunos, toda uma geração inteira, diz assim, nós não vamos pagar nada, nós queremos um acesso aos bens culturais. Me parece que hoje há, exista uma concentração na discussão sobre os modos de produção, mas esses modos de produção, hoje são uma discussão ao mesmo tempo filosófica, política, ideológica e antropológica, né, acho que nesse sentido é uma atualização do tema em respeito à historicidade da criação. Ivana, como você vê essa produção feita, por exemplo, para a internet, a partir da internet? Olha, eu acho assim, muito interessante, a gente está num momento muito importante, interessante, a ideia do cinema profissional, que era feito por profissionais de cinema, eu acho que ela se, de certa maneira, se dissolve, não que ela vai desaparecer, os cinétricos vão desaparecer, nada disso, mas hoje você tem essa ideia, de que, enfim, cada um de nós é um potencial produtor de informação, de imagem, de audiovisual, de discurso, e isso, eu acho assim, a apropriação da tecnologia, o barateamento da tecnologia, essa apropriação, ele te leva a isso, então, eu acho que tem uma quantidade muito grande de pessoas produzindo, se comunicando através de imagens, eu acho que isso extrapola a própria questão do cinema. Fazer a doutra, quando você vai para a rua, se monta toda, aí você escolhe um local de trabalho, aquele ponto ali, aí aquele ponto ali fica sendo seu, aconteceu casos também, da gente sair com o cliente, o cliente está armado, não querer pagar. Ivana, qual a sua opinião sobre essa questão do download, já que você acredita que isso é uma posição política, de protesto à distribuição, ao mercado, hoje assim formado, ou é pirataria pura e simples? Não, eu acho que tem que politizar a questão, entendeu? Eu acho assim, você tem uma geração aí que, enfim, está, onde isso ficou muito claro, os meus alunos, toda uma geração inteira, diz assim, nós não vamos pagar nada, nós queremos o acesso aos bens culturais, quer dizer, claro que, eu acho que a gente, enfim, Brasil é um país em que o livro custa 60, 70 reais, as universidades, eu digo, universidade se faz com professor, aluno e xerox, porque sem isso, a gente não tem, não dá para dar aula, então como é que eu vou criminalizar, o professor, o estudante, que tem acesso ao conhecimento, e o dono da xerox, não pode, então você tem que ter um uso educacional, uso não comercial, os cineclubes, a gente passa, a gente exibe lá na UFJ, a gente tem dois cineclubes, a gente exibe filmes, sim, quer dizer, de novo, como é que eu vou pagar para a distribuidora, universidade pública e gratuita, então, ou se cria, e agora está em discussão, a reforma da lei do direito autoral, ou se cria mecanismos para segurar que os cineclubes, as universidades, tenham esse uso educacional, não comercial, para fins individuais, a cópia para meu uso privado, ou, vou ter que encarar, enfim, vai continuar todo mundo baixando, copiando, xerocando, digamos, eu digo, quando a sociedade inteira é criminalizada, uma parte dela é enorme, está na ilegalidade, é porque a lei tem que ser mudada, Os policiais de assim formados no curso do BOP saem de lá acelerados, e o Neto gostava de ação, assim que assumiu a minha equipe, ele caiu para dentro da Operação João Paulo II, ele queria garantir o sono do Papa, Você acha que no caso do cinema vai acontecer o mesmo que ocorreu com a música, por exemplo, com a desarticulação das gravadoras, e os músicos sendo obrigados a sair de casa, das suas Rolls Royces, e voltar a fazer shows? Ou seja, você nunca viu... O cinema é complicado fazer show, o equivalente do show no cinema é o 3D, mas aí, um cinema ultra tecnológico, as pessoas pagam 30 reais, que é caríssimo, diga-se de passagem, é como se fosse a ópera, agora vou ver uma ópera, 3D, com surround, etc e tal, mas enfim, eu acho que a saída não é essa não, a saída democratizante, o 3D é caríssimo a 30 reais, ao contrário, de novo, acho que tem que pensar em mecanismo já, por quê? Barateou o equipamento, barateou, as ilhas de edição, edição todo mundo edita em casa, quer dizer, barateou todo a cadeia produtiva, por que que não barateou? Por que que o produto final continua 15 reais? Por que que continua 70 reais o DVD? Você entendeu? Não faz sentido a cadeia produtiva, barateou tudo, só não barateou o produto final? Então, acho que, de novo, tem que ser pensado mecanismos, de novo, aí você me pergunta, mas vai se ganhar o dinheiro onde? De novo, eu digo, onde vai se ganhar o dinheiro, Ivana? No patrocínio prévio, na, na, já estou patrocinada, hoje a gente tem empresas que patrocinam o grupo corpo, o ano inteiro, você patrocina o processo, então, quer dizer, você patrocina o processo, ou seja, você tem assegurado uma verba para ensaiar, produzir o teu espetáculo durante o ano todo, quando o teu espetáculo foi exibido, ele já foi pago, todo mundo já recebeu o salário, eu vou estar exibindo o espetáculo gratuito, público, o filme, quando sai lá na ponta, né, eu já paguei o processo, isso é uma questão muito nova, que tem que ser discutido, porque a gente ainda está muito acostumado a pensar a produção cultural como produto, né, o produto final, o espetáculo, o filme, o livro, o DVD, né, e geralmente os patrocínios são para o produto, né, mas se o patrocínio for para o processo, a produção, a criação, se você tem um ano do teu trabalho garantido para fazer uma peça, quando ela sair no final, você pode fazer essa peça gratuita, porque tudo já foi pago antes. A gente pode dizer o nome do compositor que nós escolhemos para fazer a trilha, e a gente não sabe mais nada disso, e é o processo mesmo é que vai dar forma ao espetáculo. Ivana, você acha que o seu trabalho hoje se destaca por conta do caráter polêmico das suas opiniões, que você não está glosando a maior parte dessa grande mídia? Olha, enfim, né, quer dizer, eu me expresso como, eu acho que eu tenho que me expressar, enfim, acho que eu tenho uma preocupação, é sempre assim, um crítico de cinema que eu admiro muito, que eu acho que, enfim, que tem essa postura é o Jean-Claude Bernadette, eu digo assim, é um crítico de cinema, é um crítico de cultura que suja as mãos, que encara, você discute com o diretor, que discute com o editor, enfim, que está disposto às vezes a perder um espaço, que está disposto às vezes, é isso, porque é muito tranquilo para a gente que está dentro da universidade, se eu quiser, eu fico apresentando os meus papers entre os meus colegas, na Compós, na Intercom, e é muito bacana, a gente discute, a gente, enfim, que se critica, no modo muito civilizado, mas eu acho que tem que ter, enfim, essa discussão cultural do cinema, da produção audiovisual da mídia, eu acho que ela tem que extrapolar os nossos meios de especialistas, é muito confortável, você pode ter uma carreira brilhante de crítico, legitimado, bem sucedido, sem sair do meu universitário, bacana. Acomodado, né? É, eu acho que eu tenho, enfim, pessoas que eu admiro que, enfim, que cumprem esse papel, mas eu acho que, enfim, eu acho que tem que se arriscar, né, no, nesse mundão de meu Deus, na internet, na mídia de massa, eu acho que, enfim, tem que encarar os riscos de um discurso que pode não ser tão redondo, tão bem comportado, ou às vezes tão já consolidado, né, muitas vezes eu tenho que rever o que eu digo, quando eu vou escrever um ensaio, um texto, né, eu relativizo, mesmo em relação à cidade de Deus, claro que estão lá as questões todas, mas, claro, eu escrevo um texto que não é tão inflamado quanto um texto de quatro páginas num jornal, o Estado de São Paulo, que é o texto jornalístico, ensaístico, mas ali naquele, que eu tenho que botar um título, Cidade de Deus provoca turismo no inferno, que produz um certo, né, um certo desconforto, né, eu tento, enfim, manter as questões difíceis, mas, enfim, me arriscar, porque eu também acho que isso tem a ver com o meu gosto de cinema, enfim, imperamento, forma de encarar o mundo, eu acho que tem que ter esse risco. você tem fobia? Tem. Eu sei. Tem. Eu sei. De sangue. Tem fobia de sangue. Então, você vai estar, pode estar, se você quiser, né, numa situação muito inesperada, muito estranha, porque se você aceitar participar, como fóbico, do filme, você vai estar no âmago do filme, você vai estar dentro do filme, você vai ser uma das peças que vão constituir o filme. E, ao mesmo tempo, como o making of, você estará fora. Dá? Não é? É complicado? É complicado entender, porque é quase que um dois em um a proposta. É, é. Você está dentro, plenamente dentro, e totalmente fora, observando. Como você vê esse posicionamento da crítica brasileira, isso é usual de se observar, é comum, onde o filme brasileiro, ele é muito bem tratado, logo de início. Vamos dizer que os filmes brasileiros, já saem com duas estrelas. Vamos dizer assim, ele não... Ou seja, alguns críticos colocam isso como uma postura política. Olha, mas aqui em São Paulo, não. É o que eu me lembro, na década de 90, não, na década de 90, era o contrário. Os filmes brasileiros já saíam massacrados pela crítica, principalmente a crítica paulista. Era um massacre, assim, e a gente ainda tem isso. A Veja adora fazer isso. Então, alguns filmes brasileiros, a gente já sabe que vão sair massacrados pela crítica de uma revista como uma vista. Então, tem isso também. E, claro, tem isso que você falou. Essa ideia de que você tinha uma visão de que, puxa, dadas as dificuldades, é tão difícil produzir, vamos dar esse, digamos, esse voto de confiança. Vamos começar com esse... Enfim, a partir dessa... você está chamando de uma certa complacência, em relação... Enfim, eu acho que... Uma aderência também. É. O projeto Brasil Mercado Cinematográfico. É, isso acontece. É porque também é complicado, né? Porque se... Enfim, se você não tiver o mínimo de aderência, também a gente não escreve mais sobre nada. Se você não tem o mínimo de empatia, você não quer entender, até, mesmo que você não goste, se você não tem essa relação de... Mas, espera aí, deixa eu entender, eu acho que você não... Você não vai escrever um ensaio, você não vai perder tempo, enfim, trabalhando, enfim, tentando articular esse filme, essa produção, com as questões contemporâneas. Então, se o cinema brasileiro, se você não está tão... Eu não tenho aquele entusiasmo por um grupo de filmes, você não acha que a gente está vivendo os melhores. É que eu acho que, hoje em dia, a gente tem muitos filmes interessantes que trazem questões importantes, interessantes, mesmo que, às vezes, não sejam bem resolvidos esteticamente, que eu não acho que seja o filme da minha vida, mas, enfim, eu acho que as questões interessantes, elas estão aparecendo. Mas, se não for assim, alguém diz, mas, poxa, esses corpos de filme, você tem que trabalhar com... É o dado da realidade, é o seu campo, o que é a produção de, sabe, de telenovela, de minisséries para televisão, você tem que trabalhar, se você é crítico de televisão, você está trabalhando com esse... Com essa produção. Boa, ruim, mais ou menos, você tem que tirar o famoso leite de pedra, né? Mas vamos imaginar o seguinte, você é uma leitora, você está lá em... Del Castilho, você comprou o seu jornal, e lá tem um crítico falando de um determinado filme brasileiro, e esse crítico está imbuído do projeto Brasil Mercado Cinematográfico, e daí ele fala, não, esse filme você pode assistir, você vai e fica achando que aquele filme é uma das três piores coisas, catástrofes da sua vida, certo? Olha, eu não vejo essa complacência com o cinema brasileiro, não. Eu queria te perguntar, como que fica o leitor em relação à mídia? O leitor em relação... Mas você acha que hoje, você vê hoje, essa é a questão desse projeto brasileiro de mercado, claro que tem todo um discurso, tem uma política pública, tem uns editais, tem um clima de, digamos assim, de euforia, digamos assim, ah, o cinema brasileiro, a diversidade, que é que tem que relativizar sim, eu acho que tem que analisar filme a filme, tem que problematizar de novo, não dá para colocar no pacotão da retomada, que eu acho que foi o maior... Um termo, eu detesto, esse tema, a retomada do cinema brasileiro, tudo bem, voltou a produzir mais filme, agora bota isso num pacote, embala e vende tudo junto, é, isso é só marketing, e realmente, eu acho que não dá pesquisa, não dá ensaio, não dá nada, filme de retomada, quando de vez em quando vem uns alunos, ah, eu quero fazer uma monografia sobre o cinema da retomada, eu falei, primeiro, esquece esse nome, vamos ver o que que filmes, que questões, que problemas você quer tratar, porque botar no pacote não vai dar em nada, porque isso não é conceito, isso é o que, o cinema da retomada? É um período, não sabe, não fica de pé, então nesse sentido concordo contigo, são certos pacotões, mesmo isso, o cinema da periferia, que é um tema que eu trabalho, mas assim, que está no limite de se tornar um clichê, que aí qualquer coisa produzida na favela, é bacana, é legal, como eu digo, sai da favela inferno, aí cai na, a favela legal, também, todo mundo faz música, faz produção de cultura, não é, de novo, não é, a favela legal também não é legal, vai jogar fora tudo que nós conquistamos por causa dessa piranha, meu irmão, não é piranha não, é mulher, a mãe a gente vai tomar a boca do cenoura e a boca vai ser tua, esquece o cenoura, cenoura é sanguimão pra caralho, o cenoura é mó filha da puta, tá vendo aí, todo mundo pra tu é filha da puta, é por isso que eu estou indo embora, ai, me amarro na tu, não vou entrar em contrário de ser um contigo não, eu sou teu amigo pra caralho, bota na tua cabeça que eu estou indo embora, eu gosto de tu pra caralho, mas não dá mais pra mim não, Ivana Bentes, muito obrigado pela sua presença, sua entrevista aqui no nosso Sala de Cinema, foi um grande prazer. Obrigada, Miguel, até a próxima. Até a próxima. Até o nosso próximo Sala de Cinema com outras histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá. Sala de Cinema Sala de Cinema